Olha, no início do ano o Brasil foi surpreendido com um surto de febre amarela e moradores em áreas de risco buscavam a vacina. Agora houve queda no número de casos, mas os trabalhos de imunização continuam e o brasileiro precisa ficar atento, porque a doença pode ocorrer em qualquer época do ano. De acordo com o Ministério da Saúde, 80 cidades do país registraram mortes devido a febre amarela. Em abril, o Ministério da Saúde mudou a recomendação, passando a indicar aplicação única. Esse ano nós tivemos mais de 5 milhões de doses aplicadas no estado de Minas Gerais, o que dá uma cobertura acumulativa de aproximadamente 78% das pessoas no estado de Minas vacinado. O último surto ocorrido de febre amarela silvestre é o maior que se tem em registro na saúde do país desde 1980. O número atual de casos e mortes mostram que a doença deu uma trégua. Mesmo assim, autoridades da saúde determinam que se mantenha a vacinação para pessoas ainda não protegidas. O estado de Minas é um estado com recomendação da vacina da febre amarela. Ele tem uma circulação viral, por isso ele tem a recomendação de vacina. Então, dessa forma, todas as pessoas que têm apenas uma dose da vacina, ela precisa procurar a sala de vacina mais próxima e tomar a vacina da febre amarela. Mesmo com o fluxo menor, ainda a procura pela vacina nos postos de saúde. Eu acho que tem que continuar até acabar totalmente, né? Vacinar todo mundo, que era o ideal. Não tem desculpa para o pessoal não tomar a vacina, né? Eu já tomei e quando precisar tomar de novo, eu tomo outra vez. Eu já tomei e quando precisar tomar de novo, eu tomo outra vez.